É isso aí, vamos cantar bem assim ó Só é estudante, não tenho medo Eu vou pra rua pra pegar esse prefeito Só é estudante, não tenho medo Eu vou pra rua pra pegar esse prefeito Só é estudante, não tenho medo Eu vou pra rua pra pegar esse prefeito É isso aí estudantada E agora vamos passar a palavra Pra Glenda, presidente do Grêmio do Estatual, do Dom Pedro II é isso aí galera, a gente tem que fazer mobilização, muitos de nós estão pegando falta nas nossas escolas essa passagem não pode aumentar, enquanto em Curitiba galera, o pessoal